Como é que nós vamos poder minimizar esses impactos? Cuidando da natureza, cuidando do nosso meio ambiente, não jogando o lixo no lugar errado. Nós temos que cuidar dos animais, porque eles também fazem parte do nosso ecossistema e nos ajudam a manter a natureza. Concordam? Então, hoje o INASA, que trabalha, aliás, nós estamos residindo aqui no povoado Solidade, próximo à Rai, na Biel, próximo ao Biel. E trabalhamos com a educação ambiental, com a reciclagem e com a agroecologia. E nós queremos também convidar a todos, fica aqui o nosso convite, em nome do INASA, para fazerem a visita lá e verem e participarem do nosso trabalho. e também nós temos alguma coisa a mostrar, a apresentar para vocês. nós temos também no box, bem aqui no Centro de Cultura, que lá tem uma exposição permanente, que vocês podem chegar até lá, participar, ver parte do nosso trabalho. Ok? Então, gente, não posso te alugar. Muito obrigado. Bom dia para todos.